Música Parashat Shemot, início do novo livro, segundo livro dos cinco da Torá. Essa semana vamos começar com o Parashat Shemot. A Torá, no início, cita o primeiro versículo da Parashat. E a Torá cita. Muito bom. Por que citou aqui os nomes? Então, vamos dar, tem várias explicações, mas aqui vem a explicação do Kliakar, sempre acompanhando o Pirus do Kliakar. Então, ele diz assim, olha. Por mérito a quatro coisas, Am Israel, foram redimidos de Mitzraim. Porque não mudaram seus nomes, não mudaram sua língua, e eles eram cuidadosos com a questão de casamentos com os egípcios. E não tinha Daltorim, não tinha pessoas que falavam mal entre si. E essa cita está escrita no Midrash, o Kliakar acrescenta e diz. E o motivo disto é, porque já está escrito no outro Midrash, diz o Kliakar, que os nomes do Shvatim e os nomes das pessoas eram colocados com a esperança da redenção, da Geulah. Como, por exemplo, Reuben, o nome Reuben, Rao, Raí, Tietoni, Ami, eu vi, Reuben, eu vi, diz Hashem, o sofrimento do meu povo. Hashem ouviu a sua súplica, a sua reza, quando eles queriam sair. E assim sucessivamente, todos os nomes indicavam a esperança deste povo especial, desta família, apesar de ainda não ser um povo desta família, e descendentes de Jacob e seus filhos. Por exemplo, Amram, pai de Moshe, Amram. Um povo elevado. E assim sucessivamente, todos os nomes indicavam isto. E então, isto indica, Loh, Shin, Ue, Chema, não mudaram seus nomes. Por quê? Porque se eles mudavam os nomes, então já indicava que eles desistiram da Geulah. E justamente os nomes indicavam esta esperança na Geulah. A segunda coisa que eles não mudaram, acrescenta o Kliakar, é a língua. Porque se você muda a língua, então o sentido do nome perde. Certo? Se eu falo em português, Reuven, o que significa Reuven no português? Nada. Se eles mudassem a língua, então os nomes não indicariam isto. Eu não presto a entrar nos exemplos. Vocês entendem sozinhos a questão. Então, é uma coisa que vai junto com a outra. Não mudar os nomes e não mudar a língua. E a terceira coisa de não se misturar com outros, justamente também vem nessa questão. Para não perder, é essa fé e a esperança no pacote, que o pacote vai redimir, o povo já estava com essa esperança. Sabia desde o falecimento de Jacob, do falecimento de Yosef, que o povo ia ser redimido e tinha esta esperança. Então, esta é a questão da citação dos nomes aqui, no início de... Começa a contar sobre o exílio no Egito. Na sequência da Praxá, nós vamos para o fato, famosíssimo fato, o famoso momento histórico, que a Shema aparece para Moshe na Sarça Ardente, no Sne. E temos várias explicações que o fogo não se consumiu. Estava aceso o fogo, tinha fogo, estava pegando fogo, estava incendiando, mas a Sarça não se consumia. E tem muitos sentidos. Nós vamos dar uma explicação do Kliakar aqui. E o Kliakar traz, na segunda explicação, sobre este versículo 2, no capítulo 3. E Moshe presta atenção neste fato diferente, que a Sarça estava ardendo, mas não estava consumindo. E Moshe disse, então, que Moshe, a Sarça indica aqui, vem uma chamada de atenção para a gente. Por que o povo de Israel tem que sofrer tanto, mais do que outras nações? A Sarça, diz o Kliakar, indica a Sarça tem espinhos. Os espinhos indicam que um espeta o outro, dentro do povo, infelizmente, o ódio que tem, que temos entre nós. E apesar de ter fogo do inimigo pegando, mesmo que temos o fogo do inimigo pegando, mesmo que temos os decretos negativos, a gente continua falando. Falando, lacionará um dos outros, odiando uns aos outros. E isto que Hashem quis mostrar para Moshe, na Sarça, dizendo que está certo, que o motivo da galut é isto. O motivo da diáspora é justamente essa maldicência que tem, lacionará que tem entre as pessoas, o ódio gratuito que tem entre as pessoas, que um fala mal do outro. E isto é o que indica a Sarça. E o fogo indica aos decretos que Hashem tem que mandar para a gente. Então, está certo? E por isso que está escrito diz o Kriakar, mitohasene, ele viu labatesh, a chama do fogo dentro do Sene. Não está dizendo nusene, ou ele está dizendo que vem de dentro do Sene. Ou seja, justamente o problema é, o problema dos decretos é por causa da galut, é por causa desses espinhos, é por causa do Sene que vem todos esses motivos da galut. é um ponto de reflexão para a gente que a gente ainda está na galut e que justamente assim como o primeiro lá, Hashem indicou isto de acordo a esta explicação, também aqui, agora no último galut, a gente está com este problema. Ponto de reflexão. Shabbat shalom. Shabbat shalom. Tchau, tchau.